Comissão em direto, temos um jogo pela frente fantástico, uma verdadeira matiné, por isso nem pensem em passar pelas brasas, nem fecham os olhos. O tempo está bastante adequado à ocasião, um céu azul, perfeito, pouco vento, diria que nenhum vento ideal para a prática do futebol, o chamado desporto-reio. Com um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio, prestígio é coisa que não lhe falta. E a bola está rolando. Boa morte. Sérgio Oliveira. Tentam armar o jogo a partir de trás. Otavinho. Tenta colocar nas costas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Everton. Joga mais para a frente. Wilson Manafá procura distribuir mais na frente. Mbemba. O guarda-redes dá um chutão na bola. Denner, que não esteve com meias medidas e resolveu bem o lance. Otavinho. Este jogo tem sido um deserto de ideias no ataque, sem oportunidades, sem remates. Marega foi apanhado na malha do fora de jogo. Everton. Everton. Denner. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Jesus Corona. O jogado volta à destaque a zero. Pepe. Contra-ataque ganha força. Tenta isolar o colega. Olha o remate. Nota máxima para o guardião neste lance. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. Nobemba vai limpar o lance. Vai matar. Vai bater o canto. Vai de cabeça. Não tem um arco no cabeceamento. Não tem um arco no cabeceamento. Não tem um arco no cabeceamento. Está a posse de bola. Conseguiu receber a bola. Jesus Corona. Sem prego. E vai fazer um Passo cumprido lá para a frente No Bemba Jesus Corona Otávio Remate Golo É do Porto E o Porto passa para a frente Ele atacou aquela bola perdida E fez o golo Parece fácil A bola sofreu um desvio Caiu na área da ação do avançado Mas ele mantive sempre a cabeça fria E só por isso é que fez o golo E aí É o 1 a 0 e passam para a frente. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao golo. É preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Vai tentar ali. Um golo fundamental. E eles conseguem o impacto. Foi muito fácil. Apanhou as defesas a dormir. Este é um lance de um grande ponta de lença. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o golo. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um crescido descanso. O Portimonense vai para o intervalo com o jogo empatado a uma bola. Há sido uma boa disputa. O jogo é bom. Bom. E assim termina a primeira parte. Primeira parte fantástica, Pedro. Doas equipas muito dinâmicas e arrematar muito. O resultado ainda está o 1, mas o pesco público já está ansioso pela segunda parte. As equipas partem para a segunda parte. Empataras a um golo. E vamos retomar confronto entre estas duas equipas. Futebol muito mastigado. Na zona mais ecoada. Neste momento falta sal a esta equipa. E sai um passo longo lá para a frente. Recebeu o passo e pode atirar. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Jesus Corona. Conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Dá-se muito inteligente. Atrás da bola para o guarda-redes. Joga bem lá para a frente. O Portimonense recupera a bola. Boa morte. Deu tudo o que tinha para chegar à bola. E depois já não sobrou nada. Procura alguém mais à frente. Lança-se a bola com os pés. Passa muito perigoso. Olha o tiro. E completam a reviravalta no marcador. As defensas não se uniram para deixar o espaço e aconteceu o inevitável. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Agora tem um golo de vantagem. Teram a volta ao resultado com garra, crença e qualidade. Agora vamos ver se conseguem segurar o resultado. Estica o pé. Passe longo à procura de alguém. Sérgio Oliveira. Vão tentar construir mais atrás. E joga para trás para o guarda-redes. Atira lá para a frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Grande defesa! Mas que defesa incrível! O guarda-redes foi o grande herói neste lance. O golo parecia certo. É incrível como ele consegue parar aquela bola. Tenta isolar o colega. Muito graça. Este lance. Soa o apito à falta. Parece que o Barco só quer adverti-lo. Talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Denner pode tentar o golo neste livro. A equipa contrária tem de encontrar forma de não sofrer mais golos. Denner! Aquela bola parecia telagueada. Foi por pouco. Tenta abrir uma brecha na defesa. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Falta muito pouco tempo para faturar mais esta vitória. Passa muito perigoso. O árbitro consulta ao cronômetro. Pepe. Filipe Andressen. Houve falta ali. Meta um passo longo para o espaço. E aí está, depois de muito gol soltar o cronômetro, o árbitro apita para o final da partida. Grande jogo aqui assistido. Excelente exibição e momentos de enorme emoção com a equipa a recuperar de uma desvantagem e a vencer a partida. Há aqui muitos motivos para análise, Luís. Existia uma grande diferença de valores entre as duas equipas. Mas o que vimos em campo foi o oposto. Um jogo equilibrado, onde o adversário mais fraco conseguiu impedir a qualidade técnica do mais forte aparecer. Surpresa no resultado, mas justiça no marcador. Nada mais há a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado, Luís. Eu é que agradeço, Pedro. Obrigado, Luís. Obrigado. Obrigado. Obrigado.